Estamos numa série de mensagens Isaías, o Confronto, e eu convido você desde já a abrir a sua Bíblia no capítulo 2, mas quero fazer a menção de um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, como que introduzindo e nos preparando para esse momento. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, é feita a menção de Herodes, não aquele Herodes que o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus nasceu, que perseguiu as crianças e matou as crianças, mas um outro, Herodes, e esse Herodes, ele matou o irmão de João, do apóstolo João, discípulo amado, Tiago, e manteve na reserva preso Pedro, esperando a ocasião oportuna, porque ele viu que aquilo agradava o povo, para que ele pudesse matar também Pedro. Deus deu o livramento para Pedro, e para encurtar a história narrativa de Lucas, no capítulo 12, quando chega no encontro em que ele teve que discursar, e é interessante porque o texto faz menção de traje real, de trono e de discurso, de fala. Então pense nessa ideia da roupa, da vestimenta desse homem, da pompa, do poder, da majestade, do trono, e do discurso eloquente que esse homem proferiu. E diz o texto que assim que ele termina de discursar, de proferir a sua palavra, o versículo de número 22, do capítulo 12, disse que o povo clamava, é a voz de um Deus, e não de homem. O povo meio que aplaude, ou vaciona este homem, dizendo, é a voz de um Deus, é a voz de um Deus, é um ser divino este homem. E no mesmo instante diz a Bíblia que um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Esse relato bíblico com o qual eu introduzo a minha mensagem, é a menção da demonstração do pecado do orgulho, da arrogância. Pecado do orgulho e da arrogância. O pecado do orgulho, da soberba, ele não é um sentimento, ele é uma atitude do coração. É aquela atitude do coração, por meio da qual você se julga ser maior, melhor do que as pessoas. E essa atitude do coração é uma ruptura com Deus, porque você, quando se julga bom demais, superior demais, forte demais, autossuficiente, você rompe com Deus. O orgulho é uma demonstração, por meio da atitude que você está dizendo, eu não dependo de Deus, eu me basto a mim mesmo. E isso é uma tragédia, isso é uma tragédia. Nessa manhã, o tema da nossa mensagem, baseado em Isaías, capítulo 22, versículo 6 a 22, é a arrogância será abatida. A arrogância será abatida. Convido você, então, a ler o texto comigo, que se encontra no versículo 6 em diante. que diz assim, Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos, preste atenção nisso aqui, os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã. Contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados. Contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme. Contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruído. Então os homens se meterão nas cavernas, nas rochas, nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois, em que é ele estimado, diz a palavra de Deus? A arrogância será abatida. O profeta Isaías, como nós vimos e demonstramos no sábado passado, ele fez a apresentação da cidade ideal, versículo de número 1 ao versículo de número 5. A cidade ideal. A cidade ideal é onde reina a paz, é onde reina a justiça, é onde será removido a idolatria, a sujeira, a impureza das pessoas. Mas ele faz um contraste e apresenta agora a cidade real. Antes de ser estabelecido a cidade ideal, por meio do reino de Deus, a pregação do evangelho, dessa mensagem que chega e começa a atrair as pessoas e faz de pessoas agentes do reino de Deus, antes disso, a cidade real é essa demonstração que nós estamos vendo aqui. É assim que as pessoas sem Deus ou que se apartam de Deus vivem, como se Deus não existisse, demonstrando a sua arrogância, demonstrando a sua prepotência diante das coisas que elas têm e daquilo que elas constroem. E com isso, elas estão rompendo com Deus e deixando Deus de lado. E talvez você pergunte nessa manhã, pastor, pastor Fábio, por que Deus vai julgar o povo? Por que Deus vai julgar o povo? Deus vai julgar o povo por conta dessa ruptura. Deus vai julgar o povo por conta daquilo que o texto frisa muitas vezes, várias vezes, com a mesma linguagem, às vezes intercalando a linguagem, falando dessa demonstração orgulhosa do povo. O orgulho, portanto, aqui nesse texto é o principal pecado descrito pelo profeta. Pelo profeta. E aí você pergunta, mas pastor, o que a Bíblia tem a dizer sobre o pecado do orgulho? Dentre as muitas passagens que nós poderíamos citar, eu faço menção de duas ou três, duas do Antigo Testamento, uma do Novo Testamento, que é um reprisado do Antigo Testamento. Por exemplo, em Provérbios 16, 5, diz assim, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Todo arrogante de coração é abominável ao Senhor. E é evidente que não ficará impune. Todo arrogante do coração é abominável ao Senhor. E ele não ficará impune. Não escapará. Deus vai puni-lo. Deus vai puni-lo. Deus se coloca no caminho daquele que é soberbo para abatê-lo. É o que diz a Bíblia. A soberba, diz Provérbios, versículo 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do Espírito a queda. Uma pessoa que é orgulhosa, ela está no caminho da destruição. Ela será destruída. Será destruída. Ela vai encontrar a oposição de Deus e se Deus se coloca no caminho, você não tem como passar. Você não tem como vencer. E Tiago, reprisando o livro de Provérbios, ele diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É diante dessa condição do povo orgulhosa que o profeta denuncia e traz essa mensagem para o povo. Nesse texto, nós vamos ver do versículo 6 até o versículo de número 11, o orgulho caracterizado. Depois, nós vamos ver o orgulho figurado a partir do versículo 12. Então, o orgulho caracterizado. Veja só que o profeta já disse para o povo, já alerta o povo para que o povo, esse mesmo povo, é importante você perceber isso, que se você notar no versículo de número 5, o profeta Isaías terminou fazendo a descrição da cidade real e fazendo uma convocação ao povo dizendo no versículo 5, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Um povo que está envolvido em trevas, um povo que está na contramão de Deus, que vai colidir com a ação de Deus na história, esse povo é, antes de tudo, alertado e convidado a viver na luz, a romper com essa vida de escuridão, com essa vida que depõe contra tudo aquilo que essas pessoas conheciam. Daí, nesse momento, o profeta Isaías se dirige ao povo e começa a fazer essa descrição mostrando como que esse pecado se materializa, o pecado do orgulho, como que ele se manifesta, como que o pecado do orgulho é caracterizado. e aqui, nesses primeiros versos, nós vamos ver três formas como ele é caracterizado. A primeira forma, nós vamos ver que está no versículo de número 6. Essa primeira forma tem a ver com a corrupção, com a prática religiosa, com a imitação de um estilo de vida dos pagãos. Veja você que o texto diz assim, porque os seus se encheram de corrupção do oriente e são agoreiros, agoreiros, como os filisteus, e se associa com os filhos dos estranhos. Isaías está, no primeiro momento, caracterizando o orgulho como ele se materializa pelo estilo de vida. Como que as pessoas adotaram um comportamento e uma postura completamente alheia àquilo que Deus estabeleceu. Então, o que a gente vê aqui é a imitação da conduta pagã. Na religião, no culto, na moralidade, no tipo como as pessoas vivem e no jeito que elas fazem. O que o povo havia aderido? O povo havia aderido àquilo que era praticado por aqueles que não temiam a Deus. E isso, portanto, na linguagem de Isaías, é uma caracterização, é uma manifestação, é uma evidenciação do pecado, do orgulho. Por quê? Porque quando você tem conhecimento que Deus estabeleceu um padrão, que Deus deu uma diretriz que é para viver desse jeito, que não é para se comportar como aqueles que não conhecem a Deus e o povo vira as costas para Deus e começa a aderir, associar e se comportar como aqueles que não temem a Deus, Isaías está dizendo isso é orgulho. Isso é o pecado do orgulho de gente que não quer viver e não quer andar na luz como o profeta convocou o povo, mas que quer viver nas trevas como aqueles que estão nas trevas. Isso é orgulho. A segunda caracterização do pecado, a gente vê que ela vem no formato de bens, de valores, de acúmulos, de acúmulos. A primeira tem a ver com comportamento, imitação, o aderir das coisas que os outros fazem, dos outros falam, de como que as pessoas se comportam. O segundo tem a ver com materialismo, com aquilo que vai sendo acumulado, que também é uma evidenciação de orgulho. Pode ser, pode não ser, mas pode ser. Aqui Isaías está dizendo que é. O versículo de número 7 diz assim, a sua terra está cheia de prata e de ouro e não tem conta os seus tesouros e também está cheia de cavalos. Veja a repetição, cheia de corrupção, cheia de prata, cheia de ouro, cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. São muitos. Acúmulo, poder bélico, de bens, de valores. Então, irmãos, veja só, veja só que tem coisas, que tem coisas. O Senhor Jesus diz o seguinte, que é do coração que procedem os maus desígnios. Tem coisas, algumas coisas que elas inflam, preste atenção nisso, tem coisas, algumas coisas que elas inflam o ego humano. Dentre as coisas que podem inflar o nosso ego de fazer com que a gente pense que a gente se basta, que a gente não depende de Deus, que nós podemos tocar a nossa vida de um modo autônomo, a riqueza, o acúmulo de riqueza é uma. O acúmulo de riqueza, de bens, de coisas que a gente tem, que a gente vai angariando e acumulando, pode ser alguma coisa que infla o seu ego, que mexa com o seu ego, que faz você se sentir grande demais, bom demais, suficiente demais, independente de Deus. E aqui nós vemos isso, a riqueza pode levar as pessoas a confiarem em si mesmas e quando elas confiam em si mesmas por conta daquilo que elas têm, automaticamente elas estão rompendo com Deus e evidenciando orgulho. Porque orgulho nada mais é do que a falta de confiança em Deus, orgulho é a falta de dependência em Deus. E aí, quanto à riqueza? A primeira coisa que eu preciso dizer, ou antes de avançar, não é pecado ser rico e nem ter riqueza, a gente sabe disso, a Bíblia ensina isso, o Senhor Jesus ensinou sobre isso, mas o que o Senhor repudia e o que o Senhor quer chamar a atenção do seu povo sobre a riqueza é o seguinte, como a riqueza é conquistada, isso sim, isso o Senhor leva em conta, como que a riqueza é conquistada, como é que nós alferimos os nossos recursos, é de modo justo, é de modo honesto? A segunda coisa que o Senhor leva em conta é como a riqueza é usada, como ela é conquistada, como ela é usada, como nós usamos a nossa riqueza, isso demonstra como que a gente honra a Deus ou não. E terceiro, como é a nossa relação com a riqueza, a riqueza, as coisas que nós temos, ela é nossa serva ou nós somos servos da riqueza? Então Isaías está falando isso, por quê? Porque esse povo acabou estribando a sua confiança nesse momento de acúmulo, de ouro, de prata, de muitos cavalos, de muitos carros, na riqueza. E está assim, portanto, rompendo com Deus, deixando de confiar em Deus e confiando naquilo que o povo tinha conquistado. E Deus reprova esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa é uma demonstração de confiança nos bens. E os bens estão ocupando o lugar de Deus. O que é isso? Orgulho. Orgulho. Toda vez que você bota a sua confiança no que você tem, no que você conquistou e faz disso, a sua segurança, você está dizendo eu não preciso de Deus. E Deus está dizendo você é orgulhoso, você é prepotente, você acha que isso vai te propiciar o escape, mas não vai te propiciar o escape. Terceiro lugar, como que esse orgulho é materializado, nós vemos agora por meio da idolatria, construção de ídolos e o culto prestado a ídolos, o pecado do orgulho se materializa na prática da idolatria. Na prática da idolatria. Irmãos, à luz da Bíblia e daquilo que Deus repudia, a coisa mais bizarra que um homem pode fazer, que revela o orgulho, é a construção de deuses e o culto a deuses. É bizarro. Sabe por quê? Porque você vai lá, pega as suas mãos, pega o material, pega o martelo e vai batendo no metal e faz do metal o seu ídolo. É você que construiu ele. Você pega a madeira e lapida a madeira, você pega o barro e lapida o barro e depois é bizarro. Você se curva diante dele, se ajoelha diante dele e começa a orar aquilo que você construiu. Olha que coisa bizarra. E o que que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo isso é orgulho. Isso é uma demonstração de orgulho de gente que está rompendo com Deus, de gente que está deixando de cultuar a Deus, de servir a Deus para servir a si mesmas, para confiarem em si mesmas. E o que que acontece então com isso? O que que Isaías está trazendo e está advertindo o povo? É que está acontecendo aqui um desvio deliberado do povo. O povo deliberadamente, o povo conhece o mandamento, o povo conhece a Deus, o povo conhece a palavra de Deus, mas o povo está rompendo com Deus, está saindo da presença de Deus e virando as costas para a palavra de Deus. E quando Deus é deixado, é abandonado, quando a palavra de Deus é deixada, então, o povo então começa a ter uma conduta e uma situação e um comportamento completamente alheio daquilo que foi estabelecido por Deus. E o que que a gente vê nisso então? Caracterização do pecado do orgulho. Uma demonstração de que a nossa confiança foi posta no objeto e não na pessoa de Deus. Falta de dependência, irmãos, de Deus é orgulho. Todas as vezes que você vai planejar alguma coisa, estabelecer alguma coisa, que você não ora, que você não se curva diante de Deus, que você não procura a orientação de Deus, que você faz as coisas conforme você acha que vão dar certo, você está demonstrando orgulho. Você está dizendo eu me basto, eu consigo resolver a parada sozinho. deixa eu te dizer uma coisa para tentar vaciná-lo nessa manhã. Tem coisa na vida, na vida cristã, que elas se tornam difíceis de serem compartilhadas com outro crente ou com a liderança da igreja. a gente não quer exposição. Então a gente começa a viver uma relação de adoecimento. Preste atenção nisso aqui. O casamento às vezes vai adoecendo, as lutas vão sendo travadas, os conflitos vão se avolumando e a gente vai perdendo ânimo, vigor e a alma vai ficando adoecida, o coração azedo. Ao invés da gente procurar pessoas piedosas que possam nos aconselhar, que possam orar conosco, que possam caminhar conosco, de procurar liderança, o que a gente faz? A gente se fecha no nosso casulo, no nosso mundo, porque nós não queremos a exposição. É assim que nós verbalizamos uns para os outros. Eu não queria chegar a essa exposição. O que é isso? Ser não orgulho? Isso é orgulho. Isso é orgulho. Quando você vela muito pela sua reputação relacional, familiar, e que você não quer auxílio diante de um caso complicado em que os seus filhos estão te dando trabalho, que você precisa de auxílio, você precisa de gente que tem maturidade, mas você não busca auxílio, o que é isso? Se não orgulho, é orgulho, você está querendo resolver sozinho, você está confiando em outros, em uma outra linguagem, na força do seu braço, eu me basto, eu vou resolver isso sozinho, e você percebe que não resolve, porque o jeito de Deus de nos lapidar, de nos levar à conformação do Senhor Jesus, não é fazer com que a gente chegue à conclusão que nós nos bastamos, que nós nos tornamos peritos e capazes de resolver todas as coisas sozinhos, algumas coisas com a ajuda de Deus sozinhos, mas muitas delas na vida cristã, nós avançamos e superamos com o auxílio mútuo de uns com os outros, e quando você não percorre esse caminho, você é a semelhança daqueles irmãos com as devidas ressalvas, você está caracterizando o seu orgulho, o seu orgulho, Isaías está dizendo, esse quadro é uma caracterização, materialização do orgulho, e você vai entrar numa rota de colisão, Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, lembra do rei Nabucodonosor? Todos aqui lembram? Sim ou não? Levanta a mão para eu ver, senão eu não sei, de repente eu não lembro, eu preciso te contar a história toda, aí vai ser um sermão só para falar quem é Nabucodonosor, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o maior império no momento em que Judá foi levado cativo, aquele homem, num sonho que ele teve, ele se tornou uma árvore frondosa, com galhos, com ramos, e aquilo tornou-se uma demonstração da sua pujança, do seu poder, da sua majestade, das suas conquistas, e aquilo levou o rei Nabucodonosor a envaidecer-se, orgulhoso, o que Deus fez com o orgulhoso? Quem aqui se lembra? Fez ele viver como um animal, viver como um bicho no mato, comer comer capim, igual um boi, igual um cavalo, as unhas cresceram, ficaram sujas, eu penso que elas ficaram enrustidas, os seus pelos cresceram, ele ficou fedorento, igual um animal, sabe por quê? porque é isso que Deus faz com o orgulhoso, perde a humanidade, uma pessoa orgulhosa perde a sua humanidade, deixa de ser reconhecido como um imã de Deus e passa a ser reconhecido como um animal, na vivência, no comportamento, como um bicho alienado de Deus, porque achou que bastava a si mesmo, então vai comer o capim, mas até o capim que come, é Deus que dá, é assim que Deus age, é assim que Deus faz com o orgulhoso, Isaías está dizendo nesse primeiro momento, nesse primeiro quadro, falando assim, a manifestação do juízo de Deus levará o homem à humilhação, porque diz o texto que se você notar, no versículo de número 10, vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, e o texto diz assim, só o Senhor será exaltado naquele dia, o que está mostrando? Que a glória de Deus faz com que o orgulho do homem seja abatido, e o orgulhoso seja humilhado, e os homens não suportarão o julgamento de Deus que se dá por meio da manifestação da sua glória, do seu fulgor, da sua majestade, vimos, portanto, nesse primeiro momento, o orgulho caracterizado, o segundo momento é o orgulho figurado, ele começa a usar um monte de figuras a partir do versículo 12, veja você, acompanhe a descrição que ele faz, o versículo 12 diz assim, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido, agora olha só, a figura que ele começa a usar para caracterizar o orgulho, contra todos os cedos do Líbano altos muito elevados e contra todos os carvalhos de Bazan contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados contra toda torre e contra toda muralha firme e contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada só o Senhor será exaltado naquele dia diz a palavra de Deus note a repetição não precisa contar agora mas note a repetição todos todos todas tudo o que é isso? essas figuras são utilizadas para demonstrar dentro da configuração da figura de imagem que ele está utilizando que representava para aquelas pessoas e o conhecimento que elas tinham era símbolo de quê? de força símbolo de força símbolo de vigor símbolo de segurança símbolo de capacidade os navios de Tarsis podiam viajar pelos mares eram os mais pujantes eram as embarcações mais apreciadas naquele tempo acredita-se os estudiosos que nesse tempo os navios de Tarsis percorriam até a Espanha então tudo isso madeira tudo isso torre tudo isso muralha firme tudo isso que ele é feito a descrição de beleza de arte de quadro de pintura ele está dizendo são figuras que caracterizam o orgulho de vocês vocês se orgulham daquilo que é símbolo de força daquilo que é símbolo de poder daquilo que é símbolo de vigor daquilo que é símbolo de capacidade daquilo que de alguma forma gesta no coração de vocês segurança o que é isso? orgulho vocês são orgulhosos mas isso não vai subsistir e isso não livrará vocês da minha sentença o orgulho de vocês está associado a esse senso de grandeza senso de grandeza sabe o que é o orgulho? o orgulho ele te afasta de algumas pessoas ele te afasta de Deus porque você demonstra independência mas você já viu o orgulhoso se aproximando e convivendo com gente que ele julga menor do que ele não se aproxima ele não come com gente que ele acha menor do que ele ele não conversa com gente que ele acha menor como ele ele não dá moral pra gente que ele acha que é menos incapaz do que ele porque só ele é o cara só ela é a mulher é o padrão de beleza da IPG2 quando ela entra com seu salto alto né elegante ela olha pras outras assim e fala ah o que é isso? orgulho o símbolo da estética o símbolo da beleza o símbolo do corte de cabelo o símbolo é evidenciado no tipo de sapato no tipo de terno digo-se de passagem elegante mas esse tipo de coisa são simbologias de estéticas de um tantão de coisa que além de forjar o coração pecador de onde procedem os maus desígnios vão gerando o senso de segurança de autossuficiência de autonomia Isaías está falando tem tudo isso aí que vocês apalpam seguram isso nada isso não vai subsistir poder 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 é uma figura do orgulho o poder é uma figura bastante sugestiva do orgulho e o poder no seu sentido mais amplo poder no seu sentido mais amplo quem tem dinheiro tem poder? sim ou não? sim quem tem poder ele se julga eu tenho poder quem tem conhecimento? conhecimento é símbolo de poder? é símbolo de poder posição é símbolo de poder? sim você sabe qual a posição que eu ocupo? você sabe quem eu sou? você sabe filho de quem eu sou? isso são demonstrações isso são evidenciações de 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 segurança de de satisfação nas coisas efêmeras da vida e Deus está dizendo isso tudo é demonstração de orgulho e assim por diante muitas outras coisas nós poderíamos citar aqui ele está citando madeira aqui ele está citando a geografia aqui ele está citando a torre aqui ele está citando o muro aqui ele está citando embarcação que eram símbolos daquelas pessoas que tinham elegido essas coisas como instrumento de sua segurança e satisfação grandeza poder força beleza muitas vezes são elementos que ajudam no florescimento do orgulho humano do orgulho humano para aquele tempo tudo aquilo tudo isso que é feito menção era de alguma forma instrumento de segurança não bastasse a religiosidade mística agoreiros adivinhos materialismo idolatria grandeza poder e beleza tudo isso vem para somar e dizer é dessa forma que vocês estão rompendo com Deus e vocês não dependem de Deus e isso é orgulho isso é orgulho os olhos altivos dos homens serão abatidos serão abatidos nada poderá livrar vocês a punição do Senhor vai vir vai vir irmãos todo aquele que se acha grande demais todo aquele que se acha forte demais todo aquele que se acha capaz demais todo aquele que se acha bom demais todo aquele que se acha autossuficiente é orgulhoso e portanto será punido quando o dia do acerto de contas chegar o povo tentará se esconder nas cavernas nos buracos mas não será possível não será possível sabe quem reprisa esse quadro é João no Apocalipse escutem o que ele diz no capítulo 6 os reis da terra os grandes os comandantes os ricos os poderosos e todo escravo porque negócio de orgulho não é só quem tem muito dinheiro orgulho é um pecado do coração pode ser manifesto em pessoas que não tem nada todos eles escravo todo livre que se esconde nas cavernas nos penhascos dos montes disseram aos montes e aos rocheiros caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do cordeiro porque chegou o grande dia lembra que o texto está falando do dia do senhor João está dizendo o grande dia de Deus vai chegar e quando chegar que as pessoas tentarão se esconder e pedir aos montes caiam sobre nós nós não suportamos a majestade a ira do cordeiro poupa-nos disso não terá jeito não será possível se esconder quais são os nossos símbolos hoje irmãos porque não adianta a gente falar dessas figuras e talvez a gente ter um bom conhecimento da questão geográfica de madeiras de informações históricas e falar bom não consigo apalpar quais são os meus símbolos eu vou te ajudar e você também pode me ajudar os nossos símbolos quem sabe os nossos símbolos hoje de segurança de ruptura com Deus seja o nosso o nosso currículo acadêmico os nossos diplomas acadêmicos eu fiz a graduação sabe onde eu estudei pastor? na UNB passei em primeiro lugar se eu acredito de lá depois da graduação eu fiz o meu mestrado depois abriu-se uma porta eu fiz meu doutorado e agora estou pensando no meu pós-doutorado símbolos da nossa geração conhecimento graduação formação talvez seja a nossa posição socioeconômica conseguimos uma boa reserva econômica temos um bom recurso aplicado e aí de repente isso é símbolo de segurança são as suas torres são as suas embarcações nas quais você navega e coloca a sua cabeça e reclina-se e diz eu chegarei bem eu atravessarei esses mares de confusões de desafios sabe por quê? eu construí eu tenho um legado isso talvez seja os nossos símbolos talvez o nosso símbolo seja as estéticas tão aclamadas tão aplaudidas nesses dias talvez seja a nossa projeção social no meio onde nós vivemos talvez seja a nossa moradia a nossa casa que nós construímos que nós planejamos talvez seja até a nossa família os nossos símbolos a minha família a minha família pastor é diferenciada os meus filhos são diferenciados que meninos que mulher que homem e a gente começa incensar essas pessoas e fazendo delas o nosso ídolo talvez seja o nosso carro do ano que nós trocamos talvez seja a nossa saúde eu tenho uma saúde robusta uma saúde de ferro talvez seja o nosso plano de saúde o que mais nós poderíamos colocar nessa lista que aventura o que a gente poderia colocar mais mais um símbolo você tem mais um símbolo para falar quem tem quem ousa não é retórico não o que? a beleza por isso que eu deixei de confiar em mim mesmo minha mãe sempre falou menino bonito menino bonito mas eu não posso nossos símbolos agora outra pergunta quem é o homem soberbo no nosso tempo? quem é o homem soberbo aqui nessa manhã? quem é a mulher soberba altiva nessa manhã? que está na lista na mira de Deus que se não mudar de comportamento se não ter o coração transformado vai ser apanhado pela majestade de Deus pela glória de Deus quem é esse homem dos nossos dias? quem são as nossas crianças orgulhosas? quem são os nossos adolescentes orgulhosos? os nossos jovens orgulhosos? que são bilingües que falam português que falam inglês que falam francês e sei lá mais o que quem são? é todo aquele que confia em si mesmo o homem orgulhoso é aquele que confia em si mesmo quem é o homem orgulhoso do nosso dia? é todo aquele que confia na sua própria justiça nos seus próprios méritos na sua própria capacidade quem é? é aquele homem que confia nas suas obras naquilo que ele faz que ele pensa que isso basta que isso atrai o favor de Deus esse tipo de gente é orgulhoso se você se porta assim você é orgulhoso e Deus está dizendo mude de vida nessa manhã todo aquele que não confia no Senhor Jesus é o arrogante se você veio aqui nessa manhã e não entregou sua vida ao Senhor Jesus se o Senhor Jesus não é o teu salvador se o Senhor Jesus não é o teu Senhor se o Senhor Jesus não é o teu mediador que te liga numa nova relação com Deus de comunhão você então é orgulhoso está na mira de Deus no radar de Deus como diz o presbítero expedito o século XX que foi que foi inoculado pelo veneno da autonomia do iluminismo do espírito iluminista o século XX especialmente antes de eclodir a segunda guerra mundial o século XX a população mundial especialmente no continente no velho continente europeu e nos Estados Unidos viviam o apogeu da confiança na ciência inclusive um teólogo chamado de neortodoxo chamado de Calbart ele mesmo tinha no seu coração e por isso a princípio ele rompeu com os principais pressupostos da teologia das bases elementares da fé e ele e tantos outros cria o seguinte nós estamos a todo vapor nas descobertas científicas que nós vamos resolver os próprios problemas da humanidade nós não precisamos de Deus confiança nos meios e para o espanto da população mundial e de Calbart que havia se tornado um teólogo liberal até aquele momento eclodiu a segunda guerra mundial que o aparato do estrago feito pela segunda guerra mundial é fruto do que? da ciência então ao mesmo tempo que a ciência traz um legado traz coisas boas para a humanidade a ciência também por não estar submissa ou talvez os homens que a explora não estarem submitos e não terem o pensamento cativo ao senhorio de Cristo então tem essas tragédias e aí a segunda guerra mundial veio e destruiu e milhares e milhares e destruiu duas cidades do Japão devastaram e eles perceberam que não dá para botar a confiança nos meios nem na ciência nem em coisa alguma nem em coisa alguma se você busca um escape se você precisa de alívio se você precisa de livramento então pare de esconder naquilo que o homem oferece porque essa é a mensagem de Isaías ele está finalizando a sua mensagem e no versículo 22 ele está contrapondo em que e em quem o homem colocou a sua confiança ele diz afastai-vos pois do homem cujo fôlego está no nariz efêmero fraco que vai sucumbir e é nesse homem tanto no homem de lá quanto talvez no homem daqui que nós colocamos a nossa confiança ele está dizendo pare com isso se você quer escapar se você quer encontrar abrigo seguro para a sua vida não confie no homem na força do homem do seu braço em outras palavras pare de confiar no homem porque isso é uma tolice isso é puro orgulho e isso não acabará bem a revelação de Deus a revelação da glória de Deus segundo a profecia de Isaías vai esmagar a prepotência humana quando Deus surgir na pessoa bendita do seu filho a prepotência humana será esmagada definitivamente quem não aprendeu a lição hoje aprenderá naquele dia do Senhor aprenderá naquele dia do Senhor segundo quando o dia do acerto de conta chegar o povo tentará se esconder mas não será possível o dia de esconder-se é hoje e não é em buraco não é em caverna não é no apartamento que você acha que vai te trazer segurança ou na sua casa é em Jesus corra para o Senhor Jesus para aquele que é manso e humilde de coração e acharás descanso para tua alma e o seu coração inquieto e orgulhoso aquietará no Senhor Jesus corra para o Senhor Jesus terceiro a medida de Deus para estabelecer a cidade ideal da qual nós já falamos é expulgar a maldade para Deus estabelecer a cidade ideal a maldade tem que ser expulgada expulgada um exemplo disso foi o dilúvio a maldade havia permeado toda a sociedade dos dias noé para Deus dar início o que ele faz? extermina com tudo Deus está atuando por meio do governo do seu Messias o reino já chegou o reino já está em curso reverendo Luciano a presença do reino já está entre nós e à medida que o seu reino estabelecido o mal vai sendo expulgado e definitivamente será eliminado naquele grande dia no glorioso dia do Senhor Jesus naquele dia preste atenção a profecia de Isaías naquele dia naquele dia o Senhor só o Senhor será exaltado diz Isaías naquele dia não terá mais espaço para os homens só ele só ele no seu trono de glória será aclamado glorificado adorado como sempre deveria ter sido pelos homens naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor para a glória de Deus Pai